Depois de passar pelo perigoso Cabo Horn, enfrentar frio e icebergs, o domingo de Páscoa foi de chegada para os velejadores da Volvo Ocean Race que proporcionaram um espetáculo em Itajaí. A entrada do canal do Porto virou arquibancada para assistir a competição que pela segunda vez coloriu o Itajaí Açul e fez do Rio o Porto Seguro. A primeira a entrar no canal foi a equipe de Abu Dhabi, com a vila da regata lotada para esperar os aventureiros. E ao vencedor da quinta etapa, surpresa. O comandante do Abu Dhabi Team, o inglês Ian Walker, era esperado em Itajaí pela família. E a recompensa foi um abraço da filha Melissa. Depois, algumas palavras em português. Obrigado a esse Jair. Dominando a costa itajaiense e entrando nas tranquilas águas do Itajaí Açul, o time espanhol chegou em segundo lugar. Com a chegada, um pedacinho do Brasil estava a caminho. A embarcação é a única que tem um navegador brasileiro, o florianopolitano André Fonseca, o bochecha. Foi uma etapa muito dura. É incrível a gente navegar 7 mil milhas tão perto um barco do outro. E depois, muitas manobras. Em 24 horas, fizemos mais de 25 jibes. Isso é muito cansativo. Um barco sempre perto do outro, sempre um tentando puxar mais que o outro. E depois de todo esse cansaço, cruzar o Cabo Horne e chegar aqui em Itajaí, em Santa Catarina, é uma honra muito enorme. Estou muito feliz. E aproveito para agradecer a Iker e meus companheiros por esse grande resultado. Foram quase 19 dias para chegar até Itajaí. 12 mil quilômetros desde que os navegadores partiram de Auckland, na Nova Zelândia, completando a etapa número 5 da Volvo Ocean Race, o maior evento esportivo internacional antes das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Quase dois anos de preparação e o público não decepcionou. A Vila da Regata ganhou o colorido e a animação de itajaienses e turistas. E ainda tem mais. No dia 18, a regata Import, uma preparação para a partida no dia 19 para Newport, na costa da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.